O que é isso? Ei, ei, ei! Vamos, vamos, vamos! Aja! O Niki fez o que ele chegou? Niki, não é um cara? Ei! Vai, vai, vai! É, vai! É, vai, vai! Vai lá embaixo? Descate! Descate! Doi, velho! Até o final! Não, eu mesmo! É, é, é! Trava, trava! Trava! Nossa senhora! O que é isso? É o Niki! Niki? Meu Deus do céu! Jogo de moço da porra! Faz as costas! Caralho! Boa, Bruno! Deixa chutar! Boa! 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 Não sei se eu filmei, dá pra lá Cadê o filho? Cadê o filho? Fugiu 1x0 3x2 Vai, vai, vai Aeeeeee Vizarro Ah, dar um gol Uhhh, caralho Aeeeeee Virou Boa Pau, moço Pau? É pau Que sona, moço Ame boca Boca, sem voltar Vamos marcar, vamos marcar Para, não para Ui, machuca É seu, seu Aeeeeee Pau Nossa, mais um Boa, moleque Ó, meu time, vamos prestar mais atenção Quatro Boa Boa É sua Boa Isso Vai, vai Ihhh Vamos matar do mais Vai Cozinho meu, tio Vai Vai Ai Golaz E aí, o que fez? Vai mesmo, vai mesmo Quase Boa Boa Segredos Chegar aqui Não adianta Não adianta Você sai chiné com a mão Vai, vai Vai Você sai chiné com a mão Ó, tá sozinho aqui, ó O Lanuba fez um da gente Comprar com o pé, lugar nenhum Boa É gol, é gol Chuta Boa Boa Que bom Boa Vai Boca Vai Boca Boa 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 Não Caladrão! Não tem esse canhoto Boa! Manda, 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 manda Bate, mano Felipe, se abrir, bate, mano Valeu, valeu, valeu O rebote é do Thiago Boa! Se fosse aqui era bom Deixa eu passar fora É Não, mas tem igual par Tem igual par Ô, tem que descer, Bruno, se é isso Não pode dar espaço, ó Porque ali onde o Bruno tava ali era pra estar ao meio, você entendeu? Tava ali, ó Ganhou aí, ganhou aí Ganhou aí Não deixa virar não Boa, boa Boa, boa Comenta a boca Boa 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 Monta, é seu Monta, é seu Vete, agora pro baixo Mostra Tchau Cada um em cima Vira as costas Vira as costas Só dez aqui Só dez aqui Só dez aqui Aqui, aqui Ó, o Lucas Avança no goleiro, quando tá assim, pô Meio seu Boa Boa Chuta, chuta Dando gol, dando gol Isso Fazer, Thiago Ah, Thiago, vou caprichar, Thiago Boa Boa Nossa, não, tô aqui o Thiago agora Ele foi passar Boa Vão, 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 vão Não para, não para Boa O melhor estourado aí É seu, Lucas Faz uma Vamos enxergar o jogo Boa, Rafa, calma Boa, tá bom, tá bom, tá bom Não saiu ainda Boa Boa, Rafa Calma, calma, sem chegar Chuta Ganhamos de 3 já Motor, tá cansado, você fala Não, 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 não Tá bom, tá bom Vamos, 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 time Tá bom, tá bom, time Estamos ganhando Tem reclamar Tira o bate Tá só, tá só